Eu tava bem na Sampiana. Você morava ali na Gávea, né? Naquele apartamento. Não, eu dividia o apartamento com o Nelsinho Freitas. Com o Nelsinho, cara. É verdade, a gente ia pra lá. Eu ficava em São Paulo, aí eu queria um pouso aqui. Que confusão. Aí, Nelsinho Freitas. É, verdade. Morava ali na Gávea, lá em cima. Morava ali na Gávea. Aí, o apartamento era da Adriana Garamboni. Garamboni. É verdade, cara. Gente, uma confusão. Agora eu tô lembrando de tudo. Aí, Adriana Garamboni era casada com o Claudinho Lins. Aí eles saíram, separaram. Aí, nisso, entrou o Nelsinho Freitas. Vagou um quarto. Eu falei... Claudinho Lins, que esteve aqui com a... Claudinho Lins. Mas que suruba é essa aí, gente? Nossos amigos e irmãs. Porra, irmão. E aí... Nelsinho Freitas, Claudinho Lins. Vagou, cara. Vagou um quarto. Eu falei, Nelsinho, eu quero esse quarto pra quando eu te ver, então. Você veio ficar rindo o tempo todo. Você veio ficar rindo o tempo todo, né? Porque você é um palhaço, um humorista, bicho. Não, olha... Porque Nelsinho também fez a Chiquititas. Nelsinho foi meu par, romântico. Lá na Argentina. Em Chiquititas. Eu adoro ele. E depois o Pasquim. E o Pasquim, o Pasco. Então, assim, Nelsinho Freitas virou meu irmão. Que nem Daniel Del Sarto. Nelsinho é meu pretinho. É meu irmãozinho. Então, porque a gente dividiu o apartamento. Aí, quando ele casou com a Cris, que aí eu saí, obviamente, né? Aí... Tá casado até hoje. Eu fui procurar um apartamento. Eu dividi apartamento. Não rolava nada, assim, de noite, assim. Pra ensaiar. Não é possível. Irmão, irmão. Uma gata que nem você tava ali. Você tava nessa performance aqui? Nessa época? Um pouquinho depois, é, tava. Não, irmão, irmão. Nada, não chegava pai, não chegava ninguém aí. Esse time é muito fraco, hein, bicho? É, pois é, né, cara? Esse time é fraco, velho. Mas é legal que eu tenho irmãos, sabe? Eu tenho amigos irmãos. Mas eu lembro que nessa época... Você acha que existe amizade mesmo, assim? Claro que existe. Mulher bonita com homens, assim? Claro. A mulher, quando é muito bonita, existe? Você acredita que o homem é só seu amigo? Ah, eu acredito. Eu acredito. Mas se você der uma... Dani, meu amigo irmão, amigo... Tem sim, tem amizade de um dia. Galvão. Galvão. Era teu irmão também. Viajei com Galvão de dividir cama com Galvão. Dividir cama com Galvão. Meu amigo irmão. Amigo. Eu tenho amigos. Amigos homens. O que é... É verdade. Que me respeitam e a gente se respeita. E a gente respeita as mulheres. E os maridos respeitam a nossa relação. É muito legal. É isso que às vezes a mulherada, quando é muito bonita, ela às vezes tem dificuldade de fazer uma amizade, sacou? Eu tô dizendo. Porque todas as vezes, todo mundo sempre tem um interessezinho. Se você der um molezinho, você sabe que você desse um molezinho? Não pegava, não? Acho que, pô, se você desse um molezinho... Não, não passa... Sérgio, não passa por esse viés. Eu tô falando de outras vidas, não passa. É uma energia que vai por esse caminho, né? Eu tô falando lá no início, porque, pô, você pode... Entendeu, pai? O cara é jovem, a testosterona tá lá em cima. E você é o maior gata, sabe? Mas às vezes não bate, Sérgio. Às vezes são pessoas que querem ficar amigas, por mais que seja bonita. Eu acredito, mas tô dizendo o seguinte. Porque outro dia eu tava conversando exatamente isso. É muito difícil uma mulher muito bonita ter um amigo homem que não seja gay. É, é verdade. Porque, de repente, se ela der um molezinho, ele vai pegar. Se ele for homem, hétero, blá blá blá. Agora, cabe ela se posicionar e acaba, de repente, virando realmente... E tanto dizer, não, pro cara, não, 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 o cara, de repente, vira irmão. Mas o cara vai tentar. Tô dizendo, o cara vai tentar de algum jeito que, pô, quando é muito... É aquela coisa, testosterona, jovem, pai e tal, é difícil de falar, pô, vamos ser só irmão. É, 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 engraçado. Então é uma coisa que, tô falando... Tinha muito isso. Tinha muita galera que tinha, que eram amigos de, de... Eu era muito amigo da Méria, assim. Assim, eu sou amigo da Méria, assim. Então já viajamos de dividir quarto em hotel, de coisa. Tô falando da época da gente bem jovem. É, mais nova. Tô bem jovem, pô, nunca de quem quis ser minha irmã. Eu sempre quis comer as minhas irmãs todas que apareciam na minha frente, falando que ia ser irmã. Eu falei, não quero ser seu irmão. Pô, vem cá, vem cá, minha filha, não quero ser teu irmão. Eu quero te dar um glu-glu. Mas também aqui não quis te dar, também não te deu, né? Aí depois que ela não quis fazer um glu-glu, de repente, com o tempo, virou uma irmã. Mas eu sempre falava, se der uma olhazinha, eu vou pegar, tchau. Cabeça de homem, né? É, o Sérgio tem essa cabeça. Rola uma cabeça. Mas homem é uma raça imbecil, cara. Você acha que homem é como mulher, que é inteligente? Gosta de rapiçaia. Você acha que homem é que nem mulher, que é inteligente, que faz tudo, blá blá blá? Se fosse assim, o dia não nascia homem, pô. Nascia mulher. É verdade. Não dá pra ser perfeito, né? Homem é um bicho estúpido. Agora... Homem é um bicho estúpido.